Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à sessão 2 da Rio Pipeline 2021 sobre operações centralizadas. Eu sou Eduardo Merson, sou gerente de operações da nova transportadora do Sudeste, a NTS, desde março desse ano. Trabalhei por 20 anos na Petrobras e na Transpetra, com muito orgulho que hoje faço parte do time da NTS, que encarou e superou com muito sucesso o desafio de assumir a operação da malha de gasodutos do Sudeste em julho último. E também gostaria de dizer que é um enorme prazer estar participando aqui de mais uma edição da Rio Pipeline Conference, o jamais que tradicional e internacional evento da comunidade de adultos aqui do Brasil. Desde o segundo Seminário Brasileiro de Adultos, que eu me lembro, em 1999, evento que já em 2001 veio a se transformar no que é a Rio Pipeline, hoje eu também tenho orgulho de ter participado de todas as edições bianuais e pela primeira vez nesse nosso novo modelo pós-pandemia. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós estamos aqui para falar sobre operações centralizadas, dentro do segmento de Pipeline, com dois principais focos. Um foco em como os centros de controle de Pipeline hoje estão se estruturando na América Latina, em termos de modelos e processos logísticos e operacionais. E um outro foco é que sistemas, ferramentas, tecnologias, as operadoras de Pipeline estão empregando na modernização e melhoria contínua dos seus processos, rumo à garantia da excelência operacional. Para tanto, nós teremos aqui hoje, nessa sessão, três apresentações. Primeiramente, nós teremos aí o meu amigo Bruno Ebeckin, gerente-geral do CLCL, Centro Nacional de Controle de Logística da Transpetro, que vai nos trazer uma visão mais voltada às operações de petróleo e derivados, mostrando os processos, sistemas de integração logística, recentemente implantados no CLCL, e que abrange as operações desde os pias de carga e descarga de navios até o escoamento do toviário de produtos às refinares e distribuidoras. Portanto, uma visão mais voltada aos produtos líquidos. Na sequência, teremos o meu amigo Conrad Fonseca, que nos apresentará como é que a TAG está se estruturando, não apenas em termos tecnológicos, mas também em termos de processos logísticos e operacionários, visando a assunção, já no início de 2022, das operações das malhas de gasodutos do Gazene, do Nordeste, do Norte do país, e que até o momento são operadas pelo Bruno no CLCL da Transpetro. Portanto, a apresentação do Conrad vai ser uma apresentação mais voltada para o gás. Por fim, teremos também um painel sobre os processos operacionais na Argentina, a serem apresentados pelo Carlos Lanzani, diretor de operações da TGN, a Transportadora do Gás do Norte da Argentina, que nos trará uma visão do caminho que a TGN está trilhando rumo à excelência operacional, e é baseado em três grandes pilares, processos, tecnologias e pessoas. Então, nessa sessão, a apresentação do Carlos Lanzani vai ser uma visão mais internacional que ele vai trazer para a nossa sessão. E, para fechar aqui minha fala, antes de passar a palavra para os meus colegas, eu vou gastar dois minutos aqui, apenas dois minutos, mostrando para vocês como é que a NTS está posicionada após a transição das operações de sua malha de gasodutos em face do novo mercado de gás que se desenha no país. Então, eu vou aqui compartilhar apenas dois rápidos slides. Acho que vocês já devem estar vendo. Então, esse é o primeiro slide. Como eu disse, a NTS assumiu as operações de sua malha de gasodutos, que até então era operada também, pelo senso da Transpetro, em julho último. E, para tanto, nós contamos com um sistema escada de última geração, baseado em links redundantes de comunicação via satélite, mais de uma centena de PLCs remotos, uma estação backup hot standby, o que confere ao nosso sistema mais de 99,99% de disponibilidade. Tudo o que se preconiza, como todos nós conhecemos, tudo o que se preconiza no centro de contor de operadores de pipeline de classe mundial. E isso tudo para operar uma extensa malha de mais de 2 mil quilômetros, de 8 pontos de recebimento, 47 pontos de entrega, 6 estações de compressão, e que movimenta cerca de 55 milhões de metros-cubos por dia. Essa tem que ser a entrega que a gente tem feito todo dia. É uma malha, portanto, integrada aos maiores polos de produção e importação do país e de frente para a maior região consumidor do país, que é a região sudeste, e interconecta ainda os sistemas de transporte da TAG e da TBG. Então, assim, desde julho último, nós estamos atuando integralmente na cadeia de logística de graça natural, envolvendo os processos de planejamento, programação, operações de campo, medição de qualidade, tudo isso suportado por uma base tecnológica de automação e telecomunicação. E, no momento mais importante, nós estamos trabalhando aqui intensamente na revisão e implementação dos procedimentos, sistemas e ferramentas, visando a transformação que o novo mercado de gás vai trazer para a nossa atividade, adequando os nossos processos ao novo modelo de entrada e saída e esse ambiente de multi-cliente que se desenha já para o início de 2022. Bem, era o que eu queria falar rapidamente sobre a NTS, antes de passar a palavra para os colegas. Então, eu vou deixar aqui de compartilhar a minha apresentação e vou apresentar rapidamente aqui o Bruno, que vai ser o nosso primeiro palestrante. O Bruno Hebeck é formado em geria mecânica pela UFRJ, um MBA em gestão empresarial pela FGV, possui mais de experiência em operação de adultos e terminais, tendo participado em comissionamento para operações dos terminais GNL e GLP Refrigerada da Baía de Guanabara. Exerceu vários cargos de gestão, atividades de operações terminais e engenharia na Transpedro. Atualmente, ele ocupa o cargo de gerente geral de integração logística e operações da Transpedro, que é a responsável pela atividade de programação operacional, planejamento logístico, transporte, inclusive, rodoviário, as operações centralizadas do CNCL e medição e qualidade. Bem, Bruno, a palavra agora é sua. Obrigado, Emerson. Agradeço a todos. Muito legal poder participar aqui mais de uma Rio Pipeline e a gente poder passar aqui um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aqui para os colegas, para a comunidade, para vocês poderem compartilhar um pouco conosco isso aqui. Vou pedir só para você confirmar, Emerson, quando a minha apresentação já estiver aí full para vocês poderem ver. Já está tudo certo? Então, maravilha. Vou começar por aqui já. Então, a ideia hoje nossa aqui é falar um pouco sobre integração logística e aí como é que tudo isso funciona, quais são as etapas disso. Então, vou passar rapidamente uma abrangência da atuação da Transpedro, como é que a gente evoluiu em relação ao centro de controle, o que é que esse grande processo integra, que a gente vem chamando aí, que é essa integração logística que a gente está falando, e como é que funciona um exemplo de um fluxo logístico integrado. A gente não só vê aí como é que é o conceito, mas na prática como é que isso já está funcionando e como é que a gente espera aí no final gerar valor de uma visão de futuro de tudo isso, obviamente com a parte de dutos no centro de todo o coração dessa mara logística. Então, só em número de... Hoje a Transpedro, a gente tem 40 tanques, na faixa de 540 tanques de petróleo derivados de etanol, 45 esferas, a gente hoje opera 7.700 quilômetros de duto e 5.100 quilômetros de gasoduto, ainda a mara da TAG operada aqui. É uma movimentação anual no ano de 2020 de 568,5 milhões de metros cúbicos de líquidos e 22 milhões de metros cúbicos de gás. Então, uma empresa aí com abrangência em terra muito grande. E quando a gente passa aí para ver também a abrangência em mar que a gente tem. Então, a Transpedro é composta pela parte de dutos, terminais e navios. Então, hoje a gente tem 37 navios de operação, com uma idade média de 7,2 anos na nossa prota, 3,6 milhões de toneladas de porte bruto. E aí a série de divisões que a gente tem, 10 suéis, 5 afras, 1 pana, 4 navios de classe de produtos, 6 gazeiros e 11 aliviadores. Então, essa integração que a gente vê da parte terrestre para a parte marítima é fundamental hoje para o nosso negócio, para a gente ter uma visão de futuro de como é que uma empresa de logística funciona de forma integrada e mais eficiente. Está legal? E aí vamos falar rapidamente como é que foi a evolução disso tudo, como é que funcionou a evolução do centro de controle. Então, dentro da Transpedro, do sistema Petrobras, isso aí nasceu de forma segregada, a gente começou vendo um processo de centralização desde 2002, acho que diversos colegas participaram disso. Então, a gente vem nesse processo de centralizar operações e otimizar elas, ser mais eficiente. Então, começou na criação do CNCO e passou por uma ampliação em 2007. Eu vou passando um pouco dessas etapas que a gente passou de criação, da criação do CNAN, da integração com o CNCL, da criação do CDM, até a gente conseguir essa integração full que a gente está chamando de CNCL Integra. Então, lá quando a gente começou nos anos 80 e 90, a gente tinha duas operações locais, vamos chamar dessa forma. A primeira era a operação do SEZEG, que ela era em Campos Elis, principalmente da Malha de Gás, e da Malha de Dutos de São Paulo, que era em Guarulhos, dois pontos centralizados, um no Rio e um em São Paulo, e aí que a gente plantou a primeira sementinha, vamos dizer assim, da nossa árvore de integração. Então, aí vocês vão ver essa árvore, eu vou falar bastante dela, e dos frutos que a gente está tirando dessa árvore. Então, essa sementinha foi plantada com esse centro de controle, e a gente foi alimentando a sementinha, regando ela, e aí a gente veio em 2002, quando a gente criou esse conceito de operações centralizadas, a gente trouxe a operação desses dois centros de controle aqui para o centro do Rio, na sede da Transpeto, e a gente vem começando esse processo de supervisão e operação da Malha de Dutos de forma nacional aqui pela sede. Em 2007, a gente passou por uma ampliação desse centro, ainda a gente chamando de CNCO, Centro Nacional de Controle Operacional, e aí a gente passou por uma ampliação física e modernização desse centro de controle. Em 2014, foi criado o CNAN, o Centro Nacional de Acompaixamento de Navios, então a gente tinha dois processos divididos, o CNAN com o foco de acompanhar e assessorar a frota da Transpeto, de ver situações de perigo, rota, e auxiliar para tentar aumentar a eficiência das operações com navios. Em 2016, a gente começou a integrar processos das operações centralizadas, a parte de medição e qualidade, programação da operação, mas ainda de forma segregada a parte de navios, então a gente foi amadurecendo esse processo, já colocando frutos ali nessa arvorezinha que a gente chama de árvore de CNCL, para a gente usufruir de operações mais cada vez eficientes. Em 2017, a gente agregou ali também o CDM, que é o Centro Diagnóstico de Máquinas, então um processo muito importante dentro da eficiência operacional de dutos, principalmente, é a gente conseguir monitorar as grandes máquinas, ter um monitoramento remoto de equipamentos, conseguir cumprir os planos de manutenção ali preditivos, aumentar cada vez mais a contabilidade do ativo. A gente sabe que Pipeline, a gente está falando diretamente de um sistema extremamente confiável e seguro da gente operar. E aí, agora em 2021, a gente juntou todos esses frutos. Então, a gente pegou a parte de gestão de estadia, eficiência energética, e a parte de navios, o próprio CNN com o CDM, e a gente colocou todo mundo junto nessa integração logística que a gente está chamando, para aumentar a sinergia entre os processos, e está todo mundo integrado, olhando toda a cadeia logística. Então, essa é a forma conceitual, o histórico, como a gente pode passar nele, e como é que a gente vê isso no sentido de processo. Então, aqui, se vocês conseguirem olhar aqui da parte esquerda abaixo, a gente começa, desde a plataforma aqui, na produção, a gente vê o fluxo seguindo pelo alívio, no offload com navios, principalmente DP's, e aí essa descarga em terminais aquaviários, fazendo o fluxo do líquido, principalmente, de produtos líquidos, e aí a gente entra com a parte dos dutos, entregando os terminais aquaviários, passando ali pela tancagem do próprio terminal, por óleo dutos de maior extensão, pelos terminais terrestres, e chegando nas refinarias. Então, todo esse sistema sendo operado de forma centralizada. E da saída das refinarias, até para novos dutos, para os polidutos e para dutos de entrega, e até para sistemas de distribuição, todos esses sistemas sendo controlados de uma única sala de controle. Então, assim como eu fiz o fluxo do líquido, fazendo um paralelo para a parte de gás natural, desde a sua produção ali na IP, nas plataformas, até o processamento na UPGN, chegando em gás adultos, entregando isso para uma térmica ou pontos de entrega, e essa operação toda também sendo vista num único ponto. Então, a gente vê desde a produção até a entrega ali ao consumidor final, vamos chamar assim, ou a uma exportação, a uma entrega para um cliente, a gente está acompanhando todo esse monitoramento, esse processo que a gente está buscando cada vez mais integrar aqui pela Transpeta. E aí, quando a gente fala da árvore, como é que a gente vê essa cadeia de valor? É bem similar ao que o Merson colocou, mas a gente tem desde a entrega dos pedidos, aí a gente recebe a parte, a gente começa com a atividade de transformar esses pedidos numa programação, essa programação vai entregar ali para uma área de operação para executar aquela operação que foi de fato programada, a programação e a operação funcionando 24 por 7, acompanhando as operações que vão acontecendo. Após a operação ser executada, a gente tem a parte de medição e qualidade, a qualidade obviamente acompanhando toda a cadeia, desde a programação inicial até a medição final e aí o faturamento e cobrança. Então isso que a gente vê como um mote de uma cadeia de valor aqui dentro da Transpetra, isso cada vez mais a gente tem focado em integrar. E aí a gente entrega junto dessas áreas de gestão de estadia, eficiência energética, o próprio CNAN e o CDM, colocando isso tudo num único processo e a gente chamando esse processo de integração logística que é o CNCL Integra. Tentando dar um exemplo prático, a gente trazer isso aí para o fluxo logístico integrado, como é que a gente aplica isso na prática. Então eu acho que esse aqui é um slide animado muito legal de a gente mostrar isso. Então essa aqui é a malha de Dutti de São Paulo, para os que não conhecem ou não têm tanta familiaridade. Então a gente vê aqui em amarelo as refinarias, as quatro refinarias grandes de São Paulo, RPBC, Recate, Repan e Revap, e os dois terminais aquaviários principais aqui, o terminal de Santos e o terminal de São Sebastião, maior terminal da América Latina. Vocês veem que o essencial dessa malha é a integração dutoviária dela. Então a gente vê uma integração dutoviária muito forte na malha e é fundamental para a gente conseguir atender esse mercado hoje que a gente tem aqui, tanto o mercado nacional quanto eventualmente fazer a saída de produtos aqui para uma exportação. Então vamos pensar aqui no primeiro momento, vocês veem uma plataforma aqui na parte de baixo com uma produção e eu vou dar uma explicada de como é a chegada de petróleo aqui, como é o fluxo logístico do petróleo. Então num primeiro momento você tem um navio, o DP faz o alívio da produção da EP, leva esse petróleo para o terminal aquaviário e nessa etapa a gente tem o CNA e a programação, então o acompanhamento aqui da posicionamento dos navios e a programação de operações muito diretamente acompanhando como é que está sendo a faina e se os prazos estão sendo cumpridos, os volumes, etc., dentro do que é demandado pelos nossos clientes. O navio, ao atracar no terminal, ele faz ali o processo de descarga do produto, então ali dentro a gente já começa com as atividades de medição e qualidade com a gestão da estadia do navio e com o produto já dentro do terminal, o navio obviamente saindo, seguindo, a gente vai começar a fazer ali a programação de subida desse produto, vamos chamar dessa forma a gente pegando um exemplo de petróleo, aqui eu não vou dar todos, mas vou pegar o exemplo de petróleo principalmente entre São Sebastião e Replan, maior terminal do país com a maior refinaria do país, então aí a gente faz a programação do Toviário e a operação centralizada, então a gente sobe com esse petróleo ali todo operado aqui pelo centro de controle do terminal de Guararema e do terminal de Guararema a gente sobe com esse produto lá para Replan. Nesse momento, nesse momento da operação, vocês veem que todas as áreas ali da programação e da medição de qualidade que já estavam antes, elas participam na operação, então a eficiência energética ou dentro daquele arranjo de bombas que a gente está colocando no dutel mais adequado, é o mais eficiente para a gente atender aquele momento e o próprio CDM ali, o centro diagnóstico de máquina, monitorando se aquelas máquinas estão performando conforme era esperado, então isso é um passo fundamental para a gente conseguir ter uma confiabilidade elevada nos nossos sistemas, então a gente trabalha hoje com disponibilidade de dutos bem próximo de 100%, para conseguir integrar todo esse processo dentro da área operacional. E aí a gente, vendo essa parte do Toviário, a importância que ela tem, a gente recebeu o petróleo na refinaria, a refinaria refina o produto de fato e ela tem que escoar ali a produção dela e aí vamos falar um pouco de como é que funciona o escoamento de claros também dentro da importância dessa malha do Toviário que a gente tem aqui no mercado de São Paulo. Então, após ali o refino, a gente está vendo já os barrezinhos ali vermelhos na replana, esse produto tem que escoar e aí a gente começa também fazendo a programação, obviamente, do que vai sair, por qual é o dutel, qual é o mercado que a gente tem que atender e todos esses atores novamente participam disso, então a programação, a gestão de estadia, as operações todas sendo executadas dentro do centro de controle, medição e qualidade e o próprio CNN para a gente conseguir fazer a carga desses produtos derivados claros nos nossos terminais, aquaviários, tanto São Sebastião quanto Santos e aí a retirada de produto para outros, para cabotagem ou para exportação, dependendo do mercado que a gente queira atender. De forma similar, a gente pode ver que alguns sistemas são importantes, assim como a gente viu a operação aqui do petróleo subindo pelo sistema do Osbate do Terminal de São Sebastião até a Replan, a gente vê aqui hoje o principal duto que a gente vê de líquidos no país, que é a maior extensão, que é o Osbra, ele subindo aqui desde a Replan até Brasília e atendendo aqui o mercado do Centro-Oeste com derivados, principalmente diesel e gasolina. Então, aqui dá uma visão geral de como é que é importante a gente ter dentro do mesmo ambiente todos esses processos juntos, desde a programação até a operação, até a manutenção, até o acompanhamento de navios, medição de qualidade, porque a gente vê de fato que isso gera valor, isso aumenta a disponibilidade da nossa operação e aumenta significativamente a nossa eficiência. De forma análoga que eu falei aqui para os derivados claros, vamos falar um pouco dos derivados escuros, então um processo bastante similar, a refinaria assim como ela produziu produtos claros, principalmente diesel e gasolina e GLP, a gente pode falar também de escoamento de escuros, a retirada de escuros de São Paulo, ela principalmente é um mercado que tem sobra de escuros, a gente desce ali, esse excesso é programado e a gente desce com esse excesso com esse superávit de escuros para ser carregado no terminal de Santos, então vocês veem aí descendo pela linha tronco, principalmente, o escoamento das refinaria de São Paulo para o terminal de Santos, isso vai ser cabotado, carregado no navio e a gente começa a fazer o acompanhamento de Tadi e formamos lotes ali maiores para exportação, então a gente vê navios carregando em Santos, indo para um berço maior que é São Sebastião, fazendo operações de chip-to-chip em São Sebastião e aí entregando esse produto aqui para terceiros aí, para fazer uma exportação de produto e aliviar a produção. Então isso aqui era a ideia nossa, aí o CNN acompanhando obviamente isso aí até a entrega ao cliente final. Então, fechando aqui já a apresentação, a gente vê como é que um exemplo de fluxo logístico funciona e como é que a gente oferece isso, o que a gente vê que o Integra pode gerar, a gente vê o Integra como uma integração hoje no meio ambiente com propósitos alinhados, aquelas ações just on time, a gente conseguindo tomar ações dirigentes, endereçar soluções e gargar os obstáculos, a gente está no mesmo ambiente olhando todo o processo, toda a cadeia de valor e conseguindo endereçar eventuais problemas e até olhar uma visão estruturante do negócio, de propor soluções logísticas de mais longo prazo, a gente aumenta significativamente a eficiência do negócio e a velocidade de tomada de decisão com todas as partes integradas. e, obviamente, a gente vê isso aí, o Integra, ele é o futuro que a gente vê da Transpetra e da logística, cada vez mais a logística trabalhando de forma integrada, obviamente, a parte de duto no meio disso, mas ela sendo parte pulsante da necessidade de mercado e de ter cada vez mais eficiência nas operações. Por fim, uma visão de futuro rápida, como é que a gente está olhando isso como um todo, tanto a parte de o processo de integração, ele demanda, obviamente, de novos sistemas, de mais operações remotas e de uma cadeia logística cada vez mais integrada. Então, a gente sabe que os dutos são parte essencial nisso, é quem integra essas duas pontas, então é importante a gente estar sempre investindo nesses novos sistemas, estar operando cada vez de forma mais otimizada, integrando a cadeia logística de forma mais eficiente. E aí, eu fecho aqui a apresentação, fortalecendo sempre o ambiente aqui, nosso de integridade, segurança, meio ambiente e saúde, lembrando que a gente faz negócio aqui sempre com esse mote, isso é um valor muito forte aqui para a Transpetra, para o sistema Petrobras e que segurança é essencial para a gente ter um melhor resultado para o nosso sistema e para as nossas operações. Então, fecho aí, agradeço o Imerson e entrego a passagem para a gente seguir para a pergunta. Bruno, excelente apresentação aí, deu para a gente ver bem aí, até quem conhece o histórico aí de como é que nasceu a operação centralizada na Transpetra, até transformar o que é hoje o CNCL, o CNCL integra, e acho que passou uma ideia muito boa para a audiência de como a Transpetra está atuando de forma integral na cadeia logística do petróleo e derivados e tudo mais e quanto o CNCL é fundamental nesse processo da Transpetra. Excelente apresentação. Vamos passar agora para o Conrad, rapidamente. Então, só falando aqui rapidamente a bio do Conrad, o Conrad é engenheiro de controle e automação, graduado pela UNB de Brasília, especialização em automação industrial pela UERJ e MBA na gestão empresarial na FGV. Ao longo dos 20 anos últimos, ele atuou aí transitando dentro dos mundos da automação e do sistema de informação. Trabalhou 15 anos na Transpetra, em 2020 ingressou na TAG, onde atualmente está a frente do projeto de implantação do centro de controle próprio visando a transição operacional da margem de gasodutos que ocorrerá no primeiro semestre do ano que vem. Então, o Conrad, o Conrad, como eu disse, o Bruno deu uma visão mais de petróleo e derivados, o Conrad agora vai dar uma visão mais voltada para o gás. Perfeito. Bom dia, pessoal. Obrigado, Merson. Bruno, muito boa apresentação. É sempre bom a gente ter essas visões complementares do pipeline próprio. Dar essa oportunidade para a gente ver mais de uma faceta do mesmo assunto e a apresentação que vai ser complementar, apesar do foco ser no gás, como o Merson disse, a gente vai falar um pouco mais da tecnologia. Então, como é que é essa estrutura por trás da operação e os sistemas de automação e como é que um pouco da evolução. A apresentação, a tecnologia aplicada, as operações centralizadas. Vou começar aqui falando um pouco da TAG. A gente tem a missão e a visão são duas mensagens bem simples para as escurtas, mas que têm um significado importante aqui de algumas mensagens que a gente carrega. A primeira é a segurança. O papel da TAG é transformar a energia, transportar a energia, uma transportadora de gás, mas a segurança de processo, a segurança das pessoas é sempre o principal balizador aqui das nossas atuações. Outro ponto importante, o momento que a gente está passando, a integração do mercado, a abertura do mercado, a gente carrega isso também como uma missão da TAG hoje, nesse momento, contribuir para essa abertura e o desenvolvimento sustentável da sociedade. A gente está inserido na sociedade, o nosso foco é contribuir no desenvolvimento da energia limpa, emissões de carbono zero. Então, a gente entende que o gás natural tem esse papel e como transportador a gente carrega isso como missão. E, é claro, quando a gente fala de transformação do mercado, a gente também tem que falar de transformação da tecnologia. A gente vai falar um pouco disso na apresentação. Primeiro, contextualizando a malha da TAG, já foi a que a gente tem em nossa interface com a NTS. A gente tem uma malha muito extensa, são 4.500 quilômetros que pega aqui toda a costa da malha integrada com interconexão aqui em Cabionas com a NTS. E aqui no norte, na região do casodúto, com Manaus, que é um casodúto isolado. Esperamos que por pouco tempo, em algum momento, a gente quer integrar tudo. Para operar isso, a gente tem um desafio das distâncias. Não vale para qualquer sistema distribuído. E a tecnologia acompanhou, a evolução da tecnologia que permitiu e viabilizou que a gente hoje tivesse operações centralizadas. Eu trouxe aqui um pouco desse histórico para a gente ver como é que as coisas caminharam par a par. As primeiras operações eram totalmente independentes nos painéis de controle conectados diretamente ao processo. E com o tempo, a tecnologia, com a evolução da computação, principalmente, e centrais de processamento, a gente chegou às unidades de processamento de primeira geração utilizadas aqui nos escadas na década de 70. Aliás, no final da década de 60, começo da década de 70, que a primeira vez é utilizado o termo de escada para caracterizar esse tipo de tecnologia. Temos aqui também o primeiro CLP, que é parte componente, o integrante do campo essencial nas escadas. Há alguns elementos paralelos, mas no duto a gente tipicamente usa os CLPs como o principal ponto de acesso remoto, as unidades remotas para a interação com o processo. Com a evolução da tecnologia, a gente permitiu, tivemos evolução principalmente da capacidade de computação e da tecnologia de comunicação, a gente conseguiu ampliar o conceito do escada que era localizado para o sistema distribuído e depois o sistema em rede. E isso é o que acontece nos anos 80 para os anos 90 e é o que viabiliza depois a possibilidade de você ter a operação do duto, enxergar as duas pontas. Você vê no cronograma que o Bruno apresentou ali no timeline, você vê o surgimento na década de 90 dos primeiros centros de controle de duto no Brasil acompanhando o que vinha acontecendo no mundo na evolução tecnológica. E isso também gerou a necessidade de organização. À medida que você vai digitalizando o mundo da automação, o mundo da operação e a evolução da tecnologia adfrento dos computadores que saíram dos mainframes e passaram a ser computadores pessoais e a integração em rede também evoluindo em paralelo. Com o tempo era natural a tendência de ter o choque entre os dois mundos. E a necessidade de organizar essa comunicação, os primeiros modelos surgiram nos anos 90. A Universidade de Purdue teve um evento no final dos anos 80 e alguns artigos escritos no começo dos anos 90 que resultaram na famosa pirâmide da automação. quem já conhece essa pirâmide tão bem falada, ela começa ali nesse momento em que ela estrutura e organiza como seria essa comunicação até você chegar nos sistemas corporativos. Sempre prezando pela segurança e a restrição dos acessos, respeitando as características do processo, respeitando os tempos de atualização. Então, a governança dos dados e a governança da estrutura era essencial para possibilitar um crescimento seguro, um crescimento sem se transformar num momento caótico. Do mesmo jeito que a gente teve o salto de tecnologia nos anos 80, 90, nos anos 2000 a gente também tem evolução dos sistemas de telecomunicação cada vez mais rápidos, mais potentes, o advento de tecnologia de celular, vamos chegar agora no 5G, e isso possibilita também a criação e disponibilização de dispositivos inteligentes. Então, mais uma vez, um salto tecnológico e a gente agora tem muita informação disponível nos equipamentos. Isso gera uma necessidade, a indústria começa a perceber que tem uma necessidade de atualização dos modelos e ampliação da visão, que antes a gente via que começava num ambiente totalmente restrito, num ambiente controlado, e agora a gente passa a ter um ambiente cada vez mais integrado. Então, agora tem um trabalho em andamento da ISA, a ISA de 112 que está em desenvolvimento, que já passa das 5 camadas de processo, agora chegam aqui a 11 camadas, inclusive prevendo o que não era previsto nos anos 90, que eram sistemas em nuvem. E como é que vai ser essa comunicação, como é que você garante a segurança, dado que tudo está se movendo para sistemas em nuvem, inclusive alguns modelos já de sistema em escada rodando em nuvem. Então, essa, de novo, a estruturação, a organização, a governança, ela é essencial para que não se passe por cima, a integração não pode desrespeitar a segurança do processo, a segurança de acesso. E um diagrama que no final sempre tem uma sopa de letrinhas, a gente escuta falar de escada, ou TI, como tecnologia da operação, operations technology, e ICS e DCS. O ICS são os controles de industrial controller systems, então, sistemas de controle de processo, e também incluem os STCDs das refinarias, que são sistemas análogos ao escada, porém voltados para o processo, e os próprios sistemas escada. Então, quando a gente fala no TI, a gente já está falando do conceito ampliado, e é importante essa ampliação do conceito da operação, de você parar de enxergar somente o sistema de escada como um sistema de operação, enxergar a necessidade de sistemas auxiliares, sistemas avançados, para você ter a evolução do conceito. E aí, a gente vai chegar no centro de controle atual, onde você tem, corroborando com o que o Bruno apresentou, a integração dos processos. Antigamente, você tinha processos de back office que rodavam em áreas distintas da empresa, o tratamento comercial com relacionamento com os pedidos dos clientes, o processo de nominação e alocação dos resultados, até em algumas empresas, e é normal ainda ver isso, voltado mais para a área comercial. Assim como a parte de medição e qualidade, você tem diversas formas de organização, em algumas você chega a estar junto com o pessoal de faturamento. E hoje, com a possibilidade de integração e maior agilidade no tratamento das informações, inclusive para tomadas de decisão, a gente consegue colocar dentro de um centro de controle todos esses ambientes e essas pessoas e essas áreas integradas. Então, isso facilita, a gente fala muito de integração entre sistemas, mas é importante falar da integração das pessoas, integração dos processos. Os processos passam a ser mais dinâmicos e com a ligação direta aqui dessas áreas, a gente consegue extrair mais desses processos. Aqui tem algumas áreas básicas, eu gosto de falar, a gente tem uma referência muito importante do API, que é a prática recomendada 1113, que é o desenvolvimento de um centro de controle de pipeline, de dutos. Ele sofre constantes atualizações e sempre carrega muitas informações importantes sobre a estrutura básica, desde o sistema de escada, a escolha pelo sistema, as filosofias operacionais, a forma de relacionamento, e ele cita as outras normas, como o CRM, Control Management, as ferramentas de leak detection e as interfaces de sistema de escada. Então, o foco principal dessa API é nessa infraestrutura aqui do centro de controle. A gente tem mencionado muito a abertura do mercado e um conceito que a gente trouxe aqui, esse é o centro de controle da TAG, que a gente vem preparando para a assunção da operação, nesse desafio de operar essas malhas, como a INTES já superou, a TAG se prepara para fazer isso no primeiro semestre de 22. E a gente trouxe também o conceito de uma sala de programação e planejamento. Então, essa sala de programação e planejamento trabalha lado a lado com a equipe de operação, aqui é onde você tem um relacionamento com os clientes, principalmente, a programação, os pedidos, e essa interação com a atualização em tempo real do que está acontecendo com os operadores. Falando de sistemas, temos uma área de back office, onde a gente tem a equipe de automação, a equipe que vai cuidar da escada, de telecomunicações, da infraestrutura, e a equipe de medição e qualidade, assim como a equipe de operação de H.A., de horário administrativo, que faz principalmente a gestão dos processos, procedimentos, gestão de mudança, toda a parte que pode ser feita em regimento administrativo. Uma área de convivência importante, onde você tem toda a parte de vestiário, banheiro, copo, cozinha, uma sala de descanso para os operadores. A gente sabe que a ergonomia é uma disciplina que a gente tem que respeitar muito para a tomada de decisão dos operadores ser feita nas melhores condições possíveis. E a área de simuladores, tecnologia também, já existem sistemas específicos para a simulação da operação em condições adversas. E, por fim, o que a gente não quer usar nunca para esse objetivo, mas a gente precisa estar pronto em eventos de emergência, em eventos de crise, em uma sala de crise, com a tecnologia suficiente, contato para tomar a decisão mais rápida, mais dinâmica, para que a gente saiba que o quanto mais rápido se atua, maior a possibilidade, a probabilidade de mitigar as consequências de um eventual acidente. E, para fechar aqui, falar um pouco dos desafios. a gente mencionei bastante essa disponibilidade de comunicação, de ferramentas novas, de novas tecnologias, que falam muito do indústria 4.0, do IIoT, Industrial Internet of Things, e como aproveitar a inteligência artificial e trazer isso para esse mundo. Então, uma das principais preocupações é que, para que a gente tenha isso, a gente tem que ter uma adequação e estruturação dos dados de processo. A gente tem sistemas legados que não foram feitos com esse objetivo de disponibilizar informações para outras áreas. O foco inicial, como a gente vê lá, nasceu para levar a informação para o operador. E agora, a gente está fazendo um novo uso disso, uma nova ferramenta interpretando esses dados. Então, em dado momento, a gente vai ter que fazer uma adequação e vai ter que superar os sistemas legados para fazer uma reforma estrutural. Outro ponto importante é a utilização de novas tecnologias muitas vezes vai requerer quebra de paradigmas e abertura para a inovação. Muitas vezes, a gente vê uma indústria muito focada com um certo conservadorismo e a gente consegue de forma estruturada crescer e habilitar essas novas ferramentas sem desrespeitar os conceitos básicos de segurança. E outro ponto importante é a integração das equipes de TI e de automação. a integração dos sistemas passa pela integração de pessoas entre essas áreas também e isso tem que ser levado em consideração a realidade das suas áreas. E, para fechar aqui a mensagem de segurança, do mesmo jeito que a gente tem segurança de processo, a gente tem que respeitar a segurança dos sistemas. Os aspectos de cybersecurity têm que ser respeitados, existem normas, existem modelos e a gente tem que utilizar esse, com as boas práticas para que a gente possa de novo ter um crescimento seguro e sustentável no futuro. É isso aí, emissão, agradeço o tempo e deixo a palavra para o nosso amigo Carlos. Ok, Conrad, muito obrigado aí. Deu para ter uma visão boa aí da evolução dos sistemas de escada até chegar ao que a gente hoje chama de OT. E também deu para ver perfeitamente como é que a TAG está construindo uma infra muito interessante não só física, mas também de integração de processos para as operações. E essa questão toda de Big Data e Data Analytics, vamos deixar o debate no final para a gente discutir como é que esses processos vão evoluir dentro das empresas de pipeline. Excelente. Então, agora eu vou passar a palavra para o Carlos Ranzani, vou aqui só rapidamente fazer a pia dele, o Carlos Ranzani, ele é diretor de operações da TGN, transportadora de gás do norte da Argentina, ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade de Buenos Aires, possui MBA e gerenciamento de projetos pela Universidade Austral e também especialização em gás e uma pós-graduação em indústria de distribuição de gás, ambos pela Universidade também de Buenos Aires. Ele começou a carreira no INTI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da Argentina e ingressou na TGN em 1996, onde desenvolveu sua carreira profissional ocupando diversos cargos, como gerente de projetos, chefe de planejamento de manutenção, gerente de operações, gerente técnico, entre outros, até ocupar a atual posição que é o diretor de operações da TGN. Então, Carlos, por favor, a palavra é sua, fique à vontade para compartilhar sua apresentação conosco. Bom dia, muito obrigado Eduardo por a apresentação, vou compartilhar a ver se se vê. Muito bem. Sim, estamos vendo. Em primeiro lugar, queria agradecer ao IBP e à organização da Rio Pipeline por darnos a possibilidade de compartilhar experiências com outros operadores e atores da indústria. em primeiro lugar, tive a oportunidade de participar na edição 2019 e também no terceiro seminário de deduptos por ano 2003, segundo lembro. Vou fazer uma breve introdução da TGN, onde o que vou mostrar é que, por nossa ubicação geográfica estratégica, nosso sistema está conectado com quatro países vecinos. Estamos conectados com Brasil, com Chile, com Bolívia e com Uruguai. Somos os responsáveis de transportar o 40% do gas inyectado nos gasodutos troncales argentinos através de nossos sistemas norte e centro-oeste. Isto representa o 20% da matriz energética argentina. Operamos e mantenemos quase 11.000 quilômetros de gasoduto e 21 plantas compresoras, o que nos permite conectar a cuenca de Neuquén, do noroeste argentino, de Bolívia e o porto de Escobar en Buenos Aires, onde há um buque regasificador de GNL, com 8 de as 9 distribuidoras de gas do país, com subdistribuidoras, com comercializadoras, com industrias, com centrales térmicas, lo que representa algo así como 130 clientes en 15 provincias argentinas. Tenemos 660 empleados con gran experiencia, lo que nos permite ofrecer servicios de alta especificidade, tanto a industria nacional como regional. Acá podemos ver algunos de los servicios que presta TGN, voy a resaltar que de esos 11.000 kilômetros de gasoducto que operamos y mantenemos, 4.200 kilómetros son gasoductos de terceros, es decir, que el servicio que prestamos es exactamente ese, operar y mantener gasoductos. También ofrecemos el desarrollo de overhauls de turbinas Ruston, en donde tenemos una experiencia acumulada de 40 años, lo realizamos en un taller propio, bajo lineamientos del OINEM. Respecto a integridad y mantenimiento, desarrollamos programas, tengamos presente acá que gran parte de nuestro sistema tiene más de 60 años de antigüedad, atravesamos zonas que tienen montañas, zonas que tienen llanuras, atravesamos zonas con ríos aluvionales, zonas pobladas, zonas desérticas, esto representa muchos y variados desafíos en esta materia de integridad y mantenimiento. Fuerte know-how en mescada y comunicaciones, así como en otros servicios que podemos ver acá. Simplemente para poner en contexto cuál es la necesidad que nos lleva a tener que innovar permanentemente, voy a mostrar algunas de las características de nuestra industria. Lo que transportamos, todos sabemos, es un recurso escaso y no renovable. Somos una industria regulada, nuestro regulador en Argentina es el ENARGAS, tenemos una operación con ciertos riesgos que tenemos que controlar y mitigar en pos de la seguridad pública, un sistema que requiere continuas inversiones, sobre todo en integridad y en mantenimiento, y para poder prestar un servicio confiable y seguro requerimos de alta tecnología, personal altamente calificado, de manera de prestarlo los 365 días del año, las 24 horas. Estas características, sumadas a la dispersión geográfica de nuestra gente, dado que estamos en 30 locaciones distintas, distribuidas entre Argentina, Chile y Brasil, nos imponen esa necesidad de seguir innovando. Y en este contexto de pandemia que nos tocó vivir, en donde tuvimos restricciones de circulación, restricciones de circulación entre provincias, tuvimos un aislamiento preventivo, social y obligatorio, que algunos de nuestros especialistas fueron considerados población de riesgo y no podían desplazarse de un lugar al otro, tuvimos que profundizar y acelerar el uso de ciertas tecnologías como para poder saltar esas barreras físicas que nos imponían las restricciones de circulación. Un ejemplo de eso es el uso de tecnología de realidad virtual o realidad aumentada que pre-pandemia lo utilizamos enfocado a capacitación y entrenamiento del personal. Pero a partir de las restricciones implementamos una solución de remote eye o ojo remoto que nos permitía que un ejecutor de campo con estos anteojos pudiese estar compartiendo lo que veía y por otra parte un especialista a distancia pudiese compartir en un entorno virtual superpuesto a lo que él veía como entorno real tanto planos como fotos como imágenes. Un caso que nos llevó adelante hace poquitos meses atrás fue la revisión de una turbina de potencia en una de las plantas de TGN para lo cual necesitábamos asegurar ese diagnóstico y poder calificar la severidad del problema en esa turbina en la planta Bisley y no podíamos trasladar a los especialistas al lugar esta tecnología permitió hacer una llamada en donde estaban nueve personas entre especialistas mecánicos analistas compartiendo impresiones de lo que se podía visualizar a través de esta solución de realidad aumentada como se integra con Microsoft Teams nos permite grabar las llamadas y también permite que las fotos que tomamos de alta resolución con el anteojo sean tomadas en el otro extremo a distancia por un especialista las pueda editar y pueda marcar una zona de interés como para profundizar lo que tiene que ver con inspección de detalle otra tecnología otro proyecto que venía en marcha era el acceso remoto tanto al HMI como a los PLC de las plantas compresoras para poder hacer un diagnóstico de fallas esta tecnología nos permite que la guardia pasiva que acude físicamente a la planta pueda tener el soporte de un especialista también de manera remota a distancia este especialista puede acceder directamente al HMI o al PLC de la planta incluso realizar modificaciones lo que vemos aquí en la foto en la parte superior es una imagen de la sala de control en el edificio central en Buenos Aires desde donde se opera ese sistema de 11.000 kilómetros de gasoducto durante los 365 días en esta otra imagen que vemos acá a la derecha es como luce una sala de control en alguna de las 21 plantas compresoras que operamos y mantenemos y aquí podemos ver las dos estaciones de operación que son las responsables del control de todas las variables de proceso por supuesto que cada equipo crítico cuenta con un PLC programado para su funcionamiento adecuado y acá atrás podemos ver esos paneles de control lo que tenemos acá es la estación de ingeniería que es la clave para poder implementar esta tecnología que nos permite ubicar a un especialista como este que está haciendo home office que pueda acceder a esa máquina de ingeniería y poder visualizar tanto el HMI como el PLC de la planta acá lo que vemos es un poco la arquitectura las dos estaciones de operación que les comentaba en donde tenemos el control de las ediciones de presión de temperatura de caudal desde donde también podemos acceder a comandos de apertura y cierre de válvulas o de arranque y parada de equipos esta es la estación de ingeniería que decíamos que es clave en donde uno puede acceder modificar pantallas modificar lógica de PLC poder hacer análisis de eventos podemos también hacer pruebas FAT y pruebas SAT en el sitio y por supuesto que esta misma plataforma nos permitió darle acceso a otros usuarios de otras áreas internas de la compañía en un modo de lectura como para que puedan acceder a datos operativos de manera remota de cualquiera de las plantas y por supuesto que para poder contar con todos esos beneficios del acceso remoto hubo que tomar ciertos recaudos acá lo vemos simbolizado con llaves que resumiendo sería contar con comunicaciones confiables poder tener un perfil definido roles de los usuarios que acceden para que puedan hacer ciertas y determinadas cosas y esto es simplemente para graficar el paso a paso desde la aparición de una falla en una planta que por el horario no hay personal la convocatoria que le hace despacho a la guardia pasiva para que se movilice a la planta y ese soporte remoto de un especialista en donde puede acceder puede diagnosticar e incluso puede modificar otro proyecto interesante en el 2016 TGN comenzó un proceso de renovación tecnológica en los equipos de protección catódica tenemos más de 260 equipos en el sistema y el diseño conceptual en este proyecto fue propio de TGN el proceso era poder pasar de una regulación manual a una regulación semi automática incorporando telesupervisión por supuesto que había algunas premisas para este proyecto con un diseño modular con que los equipos sean fáciles de operar que podamos tener la telesupervisión que los equipos estén geolocalizados e integrados con el GIS que estén sincronizados se aprovechó la infraestructura de comunicaciones que ya tenía TGN y se desarrolló un sistema SCADA dedicado exclusivamente para protección catódica también se diseñaron visualizaciones a través de la intranet SCADA web con herramientas de business intelligence y este proyecto lo que nos permite es nuevamente que un especialista de manera remota por ejemplo desde Buenos Aires pueda acceder a las diferentes variables de protección catódica en cualquiera de estos 260 equipos que están distribuidos en las trazas de los gasoductos y a su vez puede dar soporte remoto al ejecutor de campo lo que optimiza también desplazamientos contamos con alertas tempranas y poseemos el control de las horas de operación del voltaje de las corrientes de las diferentes variables de los equipos de protección catódica y esto nos permite evolucionar de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento basado en la condición ya no es necesario que un ejecutor de campo se traslade al sitio sino que lo hace en función del especialista le pide o en función de las alertas que surgen en el sistema para ir resumiendo sobre estas tres tecnologías las ventajas que nos brinda la asistencia y el soporte remoto deberíamos resaltar que siempre podemos contar con la presencia del especialista en el sitio gracias a la tecnología sin necesidad de trasladarlo físicamente por supuesto que reducimos costos y riesgos de traslado también entre otras ventajas un sobrevuelo sobre lo que es tecnología drone y la evolución que estamos viendo hoy en día en TGN de esta tecnología hasta acá la veníamos usando en relevamientos en patrullajes de prevención de daños por terceros o en relevamientos de cruces de ríos el desafío actual es utilizar esta tecnología e incorporar machine learning actualmente estamos conduciendo una prueba de concepto para implementar un clasificador de imágenes de machine learning con una plataforma de monitoreo esta experiencia la centralizamos en un tramo de 44 kilómetros de gasoducto que fue segmentado en 9 vuelos con drones entre 4 y 6 kilómetros cada uno se obtuvieron más de 43 gigabyte de fotos y en total recolectamos 207 alertas 52 alertas rojas como estas que vemos acá abajo en la foto las imágenes son de alta resolución el objetivo es que podamos detectar equipos que nos puedan producir daños es decir equipos que realicen excavaciones cerca del gasoducto e tiene la inteligencia para marcar por ejemplo de color rojo este tipo de equipos y de un color amarillo equipos que no tienen la potencialidad de excavar mientras que la plataforma de monitoreo nos permite visualizar la repetición de alertas en un mismo lugar y nos colorea como zona caliente esos sitios es un verdadero mapa de calor que nos muestra aquellos lugares que tenemos mayor probabilidad de riesgos de excavación por supuesto que permite tener reportes con fechas desde hasta y tipos de alertas las alertas se reciben en los celulares de los ejecutores de campo y el próximo paso el desafío sería poder implementar este algoritmo YOLO que nos permite procesar video en tiempo real con inteligencia artificial móvil algo que ya está disponible y que en breve vamos a estar evaluándolo y ya para ir cerrando la presentación una reflexión todo esto que vimos acá conocimiento innovación tecnología aplicada a nuestros procesos de negocio son herramientas que nos permiten trabajar con mayor confiabilidad de manera más segura y más eficientemente pero lo más importante en la implementación de cada uno de estos aspectos es el cambio cultural que lleva implícito en mi visión debemos trabajar en al menos tres pilares para alcanzar esta excelencia operacional en la gente capacitándolos implementando procesos de certificación de competencias generando vínculo con las universidades participando en organizaciones como ARPEL o como el IAPG en donde se pueden compartir experiencias con otros operadores y por supuesto en participar en congresos y conferencias como es el caso de esta RioPipeline también debemos trabajar en procesos nuestros procesos de negocio modernizándolos adaptándolos a la nueva demanda asegurando su digitalización siempre poniendo los conceptos de seguridad calidad y eficiencia lo más arriba y en tecnología como vimos hoy en donde debemos innovar debemos ver más allá de nuestros límites y por supuesto que hay un camino por recorrer con temas como hidrógeno como ciberseguridad como machine learning como internet de las cosas hasta aquí mi presentación muchas gracias muchas gracias Carlos excelente presentación en el equipo que trabaja que hace el acceso a los PLCs ellos trabajan en la equipo de ingeniería o en equipo de escada operaciones en el equipo de escada en tecnología en tecnología operativa conjuntamente con un grupo de mantenimiento en donde están los especialistas que son los que después brindan ese soporte remoto y aquí una pregunta de la audiencia preguntando cómo la TGN gerencia el riesgo de ciberataques considerando ese acceso remoto a los PLCs bueno es un tema que después del ataque que sufrió Colonial Pipeline el 7 de mayo de este año empezamos con una serie de workshops para evaluarnos y ver el grado de madurez que tenemos en protegernos de esos ciberataques y lo separamos en dos casos todo lo que tiene que ver con IT y lo que tiene que ver con OT en donde seguimos un framework de Deloitte para lo que es corporativo o IT y después estamos trabajando en un grupo de ARPEL de la Asociación Regional de Petróleo en donde se utiliza un esquema C2M2 que es aplicado a la industria de oil and gas y que nos permite también determinar cuál es el grado de madurez y los gaps que tenemos que cubrir para poder tener un grado de madurez aceptable por esa normativa excelente Carlos tenemos un trabajo muy parecido muy semelhante a que hay en NTS podemos contactarnos después por supuesto muchas gracias gracias una pregunta para Conrad Conrad você acha que que você falou no final de su presentación sobre Big Data Data Analytics e Cloud Computing você acha que nas empresas pipeline vai ser a área operacional que vai ser o OT que vai puxar essas fronteiras tecnológicas essas frentes para os processos da empresa você acha que nas empresas pipeline vai ser a operação que vai puxar essa fronteira tecnológica dos Data Analytics para os nossos processos excelente pergunta não somente eu acho que é importante identificar necessidade primeiro eu falo que não adianta a gente ter uma ferramenta se a gente não tem utilidade daquela ferramenta e a gente não cria necessidade só por ter a ferramenta então eu vejo a aplicação a apresentação do Carlos foi excelente você tem aplicações para inteligência artificial para monitoramento de faixa de DUT você tem a aplicação para otimização de processos leak detection já tem alguns modelos de leak detection baseados em inteligência artificial então acho que vai depender é importante criar a necessidade e aí você depende da área também a gente vê a necessidade de criar uma especialização nova são os cientistas de dados e os programadores focados nessas ferramentas e esse núcleo vai ser aplicável tanto a engenharia como engenharia de processos engenharia de operações engenharia de equipamentos como a equipe de IT também já existem ferramentas de inteligência artificial para detecção de invasão contra cyber security por exemplo e ele permeia em todas as camadas do processo perfeito muito obrigado e para encerrar aqui nosso painel vou fazer uma pergunta para o Bruno a gente sabe muito bem que nesse processo de integração logística sobretudo no mundo do petróleo e derivados acho que um dos grandes desafios é você concatenar logisticamente os tempos e movimentos das operações de navio de carga e descarga que são operações caríssimas com a eficiência logística da malha do Toviara e também de armazenamento de produtos intermináveis e eu sei que no CNCL vocês tem lá aquele sistema de acompanhamento dos navios nos PIR que é o SAEM e vocês também tem lá o centro do CNAM nesse CNCL integra essa última formatação que você nos apresentou o CNCL integra vocês estão planejando trazer a atividade a função SAEM e também a função CNN que monitora a frota ao longo do globo para dentro da sala de controle ficar ali junto da operação do console operacional e ou do programador Perfeito Merson excelente pergunta na prática isso já está acontecendo a gente está trazendo o pessoal do CNAM para dentro da sala de controle vão ficar do lado e a gente sabe que no nosso negócio todo o tempo ele é dinheiro então qualquer perda de tempo os valores como você falou são muito elevados e a gente quer ter essa integração máxima possível para não ter nenhuma perda ou prejuízo financeiro tudo com segurança então a gente está trazendo o pessoal de acompanhamento de navio junto do próprio operador os programadores lá de fora acompanhando para e passo toda essa movimentação então na prática as ações vão ser totalmente dirigentes eficientes e a gente monitorando ali segundo nem mais minutos a gente tem que estar sabendo o que as coisas estão acontecendo e se estão acontecendo no tempo previsto então um investimento muito forte em planejamento como em acompanhamento da operação perfeito Bruno excelente excelente apresentação aí também deu para ter uma ideia muito boa desse processo integrado do navio à distribuidora que é um processo em que o CNCL atua nele todo bem pessoal acho que é isso são 11h27 acho que a gente deveria ter terminado dois minutos atrás quero agradecer aos palestrantes pelas excelentes palestras acho que deu para dar uma visão muito boa de como é que os centros de contores estão estruturados estruturando seus processos suas ferramentas e tecnologias agradecer ao Carlos Ranzani por trazer essa visão da Argentina e como a TGN tem usado bem novas tecnologias e agradecer também ao IBP por nos proporcionar esse evento aqui e sempre um grande fórum de troca de boas práticas e de informações e de experiência isso aí obrigado a todos e aí Obrigado.